O vereador Diego Fonseca falou sobre as duas moções de aplausos sugeridas por ele. Eu fiz duas moções no dia de hoje e uma delas é para toda a equipe lá da escola municipal, Mário Lemos e Oliveira, que atuaram brilhantemente em uma situação alheia à normalidade em decorrência da forte chuva do dia 28 de fevereiro de 2023. Toda a equipe está de parabéns porque, pelo que eu ouvi, os profissionais ficaram até quase 9 horas da noite na unidade ajudando aí as crianças, ajudando a unidade. E eu também queria fazer menção da moção de aplauso ao servidor público municipal, o senhor Benedito Tarcísio de Souza. E ele pegou essa criança para que a criança não passasse ali pela água, pelo alagamento, levou essa criança no colo, vamos dizer assim, ali nas costas.